Música Ideias feitas com o Alberto Gonçalves. Alberto, estiveste ou queres olhar, vá para as contas da Santa Casa da Misericórdia. Olá. Olá Vanessa, sim, olhar para as contas sem grande pormenor, parece que elas também não são divulgadas com esse pormenor todo, que seria desejável. A verdade é que, até há uns tempos, ou até há muito pouco tempo, tínhamos três verdades incontestáveis. Era coisas que se sabia que eram fatais. Que era a morte, os impostos e o facto de os casinos, ou a casa, como se diz, dar sempre lucro, independentemente de algum indivíduo poder ganhar um prémio na rouleta ou na slot machine, ou qualquer coisa. Mas, em última instância, a casa saia sempre a ganhar. Esta verdade imutável acabou de ruir, ou sabemos agora que pode ruir. Afinal, não é tão imutável assim, não é tão incontestável assim. Não é tão verdade assim. Os casinos podem ter prejuízo. No caso, o casino ou a casa, a própria Santa Casa, como o nome diz. O nome não foi colocado como sinónimo de casino, mas na situação presente funciona na perfeição. E, para dar prejuízo, basta colocar lá o socialismo em ação. O socialismo, no caso, nem quer dizer estritamente, ou não quer dizer que diga respeito apenas a elementos do Partido Socialista, mas a verdade é que foi durante a tutela do Partido Socialista, e com figuras de mão do Partido Socialista, enquanto provedores da Santa Casa da Misericórdia, que este prejuízo veio ao de cima, e veio ao de cima de forma bastante clara. Ainda é 2019, portanto, isto fala-se muito na Covid aqui no meio. Não sei até que ponto a Covid teve a ver com isto. Não parece que tenha sido o único culpado. Em 2019, a Santa Casa tinha lucros de quase 40 milhões, agora tem prejuízos, e em 2023 fechou as contas com prejuízos de mais de 62 milhões. É impressionante, é extraordinário que um casino, ainda para mais em ambiente de monopólio, ou praticamente monopólio, consiga dar prejuízo. Mas o PS, ou o socialismo em vigor na Santa Casa da Misericórdia, conseguiu que desse esse prejuízo. As responsabilidades devem-se a quê? Ou são de quem? Ou são do quê? Há uns investimentos, pelos vistos, que foram feitos, alguns no Brasil, em questões, em organizações ligadas à saúde, mas os investimentos podem correr mal, é um risco, com certeza. Agora, há um investimento aqui na Santa Casa da Misericórdia que fatalmente corre mal, que é um investimento em cargos, em dirigentes, sobretudo em 540 dirigentes, que depois parece que agora recentemente foram diminuídos para 523, dirigentes com salários que, eu tenho aqui, oscilam entre os 2.300 euros e os 6.000 euros. Ou seja, mais de 500 pessoas na Santa Casa têm salários entre os 2.300 e os 6.000 euros. Este é um tipo de investimento que dificilmente poderia dar lucro. E consegue-se graças a investimentos desses, que, lá está, uma espécie de monopólio, de um casino monopolista, apresente prejuízo. Depois o ex-provedor, que já tinha sido designado pelo PS, Edmundo Martinho, acusa a atual direção, a direção 60 agora, também que tinha sido nomeada pelo PS, acusa, responsabiliza essa direção pela dívida. O atual governo já exonerou a provedora em funções. O PS, que garante que a provedora não estava lá por nenhuma espécie de fidelidade partidária, vem partidariamente defender a senhora. E estamos assim. Mais uma vez se vê os méritos do socialismo, a capacidade do socialismo de transformar uma atividade que é quase impossível não dar lucro em prejuízo. Fora isso tudo, fora as ações do PS, fora os méritos e os deméritos do socialismo, e fora a intervenção do atual governo, podemos nos questionar de uma coisa. A verdade é que esta senhora foi exonerada, vai ser nomeada, alguém será nomeado para provedor da Santa Casa, mas no meio de toda a história não se questiona um promenoro. E o promenoro é o seguinte, é a pergunta se faz sentido, a fim de ajudar os mais pobres, que é a função primordial da Santa Casa da Misericórdia, há 500 anos, ou lá o que é, se faz sentido, para ajudar os mais pobres, o Estado promover uma coisa, uma atividade, que é o jogo, que é sobretudo praticada pelos mais pobres. E que, dessas atividades que a Santa Casa promove hoje em dia, a mais usada, a mais rentável, aquela que ainda vai contribuindo, já não é para o lucro, mas para que o prejuízo seja menor, é a famosa raspadinha. E acho que todos nós, ou em princípio, se vivemos no mundo real, já vimos o tipo de pessoas, ou a classe pertencem, as pessoas costumam jogar, ou a maioria das pessoas costumam jogar a raspadinha. É uma espécie de medida desesperada de pessoas que vivem mal, economicamente mal, que é uma espécie de sonho, de milagre, com que contam remediar ali o final do mês, com uns trocos extra, que normalmente, como acontece sempre nos casinos, na casa, lá está que sai sempre a ganhar, normalmente corre mal, é esmagadora a maioria das pessoas que jogam, na raspadinha e no resto, perdem. Por isso, seria de questionar se vale a pena continuar com uma instituição que tem estas funções. quer dizer, as funções são nobres de início, ou eram nobres no início, as funções hoje em dia parecem um bocadinho pervertidas, por tudo isto, ou sobretudo por isto, pelo facto de serem os pobres, normalmente, eu não, custa-me um bocado falar, pegar no assunto por este ponto, porque não gosto de, de patar, de exercer o paternalismo, quer dizer, as pessoas são livres de jogar, não sou contra casinos, não sou contra coisa nenhuma. Agora, realmente, o Estado, e uma instituição tutelada pelo Estado, vir, e que se intitula misericordiosa, ainda por cima, acaba por explorar, mais ou menos, a crendice nas pessoas, ou a ignorância das pessoas, face às probabilidades de sucesso no jogo, isso é inegável. E, não sei se é moralmente muito, pelo menos desejável, que pudesse ser assim, que se fossem as entidades privadas a vazê-lo, não teria nada contra. Agora, este é o aval do Estado, que o Estado possa fazer isto, a mim não me parece muito bem, mas a verdade é que vai continuar a fazer, agora com outro provedor ou provedora, e vamos ver se, com o PSD, o socialismo deixa de estar entranhado na Santa Casa Misericórdia, eu tenho as minhas dúvidas, e tenho as minhas dúvidas, que a Santa Casa passa a dar, pelo menos, um lucro, que seria natural, que uma empresa deste género desse. Agora, a parte moral e ética desta história toda, vai continuar, assim, um bocadinho consporcada, porque, é como é, não há volta a dar, a não ser que se retirasse, que a Santa Casa da Misericórdia, cumprisse as suas funções, não através do jogo, mas através de outra atividade qualquer, que não me ocorre agora, e julgo que não ocorrerá também ao Governo. Para o PS, a Santa Casa é mesmo a Santa Casa, título do Ideias Feitas de hoje, do Alberto Gonçalves, amanhã é Nova Crónica, Alberto. Até lá. Até amanhã, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã. Pinto Lopes Viagens. Damos novos mundos ao seu mundo, com viagens em grupo, culturais e de autores. Pinto Lopes Viagens. São 50 anos de experiência pelos quatro cantos do mundo. Prepare-se para a aventura da sua vida. Visite-nos em pintolopesviagens.com e descubra toda a nossa programação. Claro como Água. É um podcast da Iniciativa Vimeiro Explica, onde especialistas esclarecem tudo sobre a água que bebemos. Não perca, às terças-feiras, quinzenalmente, por volta das duas e meia, no site e na Rádio Observador e também na sua plataforma de podcast preferida. O meu dia-a-dia é sempre agitado. Reuniões, clientes, negócios e as parcerias fazem toda a diferença. Por isso, quando o assunto é a minha frota, escolho a Carbi. 16 marcas automóveis, mais de 60 pontos do país. Descubra o serviço Corporate da Carbi em corporate.carbi.pt São 6h38, já daqui a cerca de 50 segundos. Vamos tirar temas. Sporting e Futebol Clube do Porto jogam na Rádio Observador. Os Leões procuram pontos na luta pelo título. E os azuis e brancos ainda discutem o terceiro lugar. Este sábado, pelas 5h30 da tarde, emissão especial com relato em direto do Sporting Portimonense. E logo depois, às 8h30 da noite, relato em direto do Chaves, Futebol Clube do Porto. As decisões do campeonato jogam-se na Rádio Observador. Sintra em 5 séculos é o novo projeto do Observador e da Parques de Sintra, que propõe uma visita guiada pelos fascinantes monumentos e jardins sintrenses, com podcast e artigos especiais. Saiba mais em observador.pt Nos 200 anos da Vista Alegre, invista numa história de sucesso. Subscreva obrigações Vista Alegre 2029. Contacte o seu banco entre 2 e 15 de maio de 2024 e ganhe 5,30% ao ano. Subscrição mínima, 2.500 euros. Não dispense a consulta de perspeto em investidores.vistaalegre.com e em cmvm.pt, cuja aprovação pela CMVM não representa um aval às obrigações Vista Alegre 2029. Taxa anual nominal bruta sujeita ao risco de crédito da Vista Alegre e ao regime fiscal em vigor. Solicite a simulação da rentabilidade líquida após impostos, comissões e outros encargos. BPI apresenta Tutorial como mudar a mão Primeiro, posiciona a mão ao pé da mão de destino Segundo, provoca o encontro Depois entrelaça os dedos Por fim aperte com força E lembre-se, o mais importante é escolher a dedo aqueles que queremos que nos segurem na mão O que esquecemos na vida Podemos encontrar um banco Banco BPI SA Grupo Caixa Banco